A partir de amanhã tem um evento gratuito acontecendo em Rio do Sul, vamos lá para Alto Vale mais uma vez, é voltado aí para os empresários do Alto Vale que foram afetados de alguma maneira pela chuva. A Gabriela Senzu que está aqui com mais informações, é contigo Gabi. Pois é Rodrigo, esse evento acontece amanhã e quarta-feira das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, direto no CINF, o Centro de Inovação Norberto Fran, aqui em Rio do Sul, e é aberto para todo aquele empresário que foi afetado diretamente ou indiretamente. Quem explica e dá mais detalhes desse evento para a gente é a Ana Paula Rosenbrock, analista de negócios do SEBRAE aqui de Rio do Sul, olha só. São iniciativas de consultoria gratuitas nas áreas de gestão, área de finanças, vendas, marketing, pessoas, planejamento estratégico, são iniciativas para ajudar na recuperação dos negócios catarinenses, principalmente das empresas que foram atingidas pelas cheias de forma direta dos últimos meses aqui na nossa região do Alto Vale. Nesses dois dias nós vamos estar atendendo com orientações técnicas em finanças, por exemplo, você quer reorganizar o seu caixa, quer reestruturar os seus investimentos, né? Então, nesse dia, nós vamos estar também com as consultorias de orientação, com o melhor investimento dos negócios e também com algumas instituições financeiras atendendo aqui no local. Essas são as informações, então, desse evento, né? Recupera Santa Catarina do SEBRAE, que acontece aqui em Rio do Sul, então, nesta terça e quarta-feira. Recupera Santa Catarina do SEBRAE, que acontece aqui em Rio do Sul, então, nesta terça e quarta-feira.